Será que não é que eu consegue ganhar alguma coisa com pouca porcentagem hoje? Bora tentar! Estamos aqui no csgo.net com nada, 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 nada de dinheiro, nada E vamos depositar aqui ó, a bagatela de 200 dólares 200 dólares com cupom KING 200, ah, é isso mano, eu acho que o código é esse Vamos tentar, 200 dólares no cartão de crédito Your payment has been successfully Aí galera, eu depositei 200, entrou 280 Por quê? Porque eu usei o cupom KING que me dá 40% de bônus Ou seja, 200 mais 40%, 180, fechou? 40% usando o cupom KING Outra observação, o cupom KING te dá acesso ao sorteio mensal do mês de maio Eu ainda não criei o link, mas quando eu criar eu aviso vocês O sorteio mensal do mês de maio serão 10 baionetas 5 M9s e 5 baionetas Mano, simplesmente insano, simplesmente insano esse sorteio pra vocês É só usar o cupom KING aqui no csgo.net, tá? E vamos aqui tentar profitar, né? Com 280 dólares, será que a gente consegue algum profitezinho legal? Eu me contento com uma skin de 300 300 eu já me contento bem, viu? É só eu pegar um Neu Soro pra mim, velho Que não tem nenhum aqui Mas peraí que eu vou fazer um aprimoramento E vou lá pegar, já volto Tá, seguimos Vamos tentar pegar com 2% Bete pinga no Soro É? Pinga no Soro? Ai, meu Deus Mó, Bete Guys, quem acha que eu devo abrir uns pacotinhos no FIFA hoje? Só de sacanagem Nunca vem nada de bom Mas se vocês quiserem, eu abro, velho Se vocês quiserem muito, eu abro É, nossa Ganhamos a faquinha Com 1% de chance Velho, muito bonita essa faca Muito bonita 0 ponto Mano, vocês sabem, né? Eu já falei pra vocês Cupom novo sempre é cheatado Cupom KING Cupom novo 40% Cheitado, irmão Cheitado Agora a gente já fica mais como? Mais soltinho pra buscar um profite mais insano, né? Ah, hoje é o dia das slaughters, Saulão Você acabou de ganhar uma Vou tentar pegar outra, então É, também não é muito assim Tentar a luva e slaughters Mano, essa luva e slaughters aqui seria o Dream, velho Ela provavelmente é Minimal Wear Agora eu quero uma luva e uma faca e slaughters 3% Ah, quer saber de uma coisa, guys? Toma, ali É isso, cara Toma, ali Toma, ali A luvinha é nossa Ha, ha Uhul A luvinha é nossa Ha, ha Uhul Ó, a faquinha veio nova de fábrica Se ela vier com esse diamante nela Tem overpay E agora a gente espera chegar a luvinha Vamos lá comigo A luvinha é nossa Ha, ha Uhul Veio a luvinha Field Tested Ela vale R$1.767,00 R$1.767,00 E a faquinha vale R$1.691,00 Ou seja, depositamos cerca de R$200,00, R$1.000,00 Não, não veio com diamante É, não veio com... Mas, mano, que faca linda, irmão Caralho, que faca linda Não veio com um desgaste Não veio com nada Veio 100% perfeita Paulão, tem um diamond na sua faca Será? Tem não, papito Não tem diamond, não Isso aqui não é caracterizado um diamond, não É meio diamond, na real Se esse diamond tivesse vindo pra cá, ó Ó, teria um diamond completo Mas não é, é meio diamond Hum, não Agora, vamos ver a faquinha e a luvinha nova Ai Nossa, velho Mano, papo 10 Eu me amarro na faquinha survival Eu não sei se sou só eu que tenho essa pira Mas eu não acho a survival uma faca feia Muito pelo contrário Eu me amarro na survival Ela tem até uma animaçãozinha diferente, ó Padrão, chama Combinou com a luvinha, né Que é uma slouter Uma luvinha slouter Com a faquinha slouter também Hoje tem ainda mais Que eu gastei mil reais pra fazer esse kit Tá lindo, né Mil reais virou essa faca e essa luva Tá bom? Tá bom ou não tá, chat? Tá bom ou tá ruim? Tá bom pra caralho, né Tá bom pra caralho É o cupom KING No CSGO.net Que lhe dá 40% de buenos No seu depo Chama ali no Profit Papito Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coisa